O que foi que fiz? Só porque eu fui pra balada com os meus amigos Você estava dizendo que eu fui te trair Era o meu aniversário Era o meu aniversário, amor, e você me lembrou Era o meu aniversário Era o meu aniversário, amor, e você me lembrou Desculpa, eu sou um pai Amanheci